Olha só, hein? Olha, João! Sabe o que eu percebi? Maria Rita, o carvão vai dar o show. Olha só! Aí, daqui a pouco o show da Maria Rita, hein? Desculpa aí! É isso aí! Aí, ó! Olha só, galerinha, ó! Bugs! O amago que é doce! Que eles falam! Eles falam, o nosso amago é diferente! A propaganda deles! Da hora!